A minha loucura não tem rumo A minha loucura não tem depressão A minha loucura faz a história A loucura e a história A minha loucura não tem estadística A minha loucura não tem televisão A minha loucura faz a verdade A loucura e a verdade A loucura pode ser sempre ter razão A loucura pode ser não pedir perdão A loucura pode construir a história A loucura pode ser não saber pedir mais um perdão A loucura pode construir a história A minha loucura pode construir a história A nossa razão A minha loucura pode construir a história 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 A minha loucura pode construir a história